Tribunal Espanhol atende o pedido da Tizé dos Santos e autoriza a autópsia no corpo de José Eduardo dos Santos. É isso aí, minha família. Parece que a Tizé dos Santos conseguiu vencer essa primeira batalha. Mesmo com o sinal verde do Tribunal Espanhol que vão mesmo realizar a autópsia, o governo angolano continua a preparar o funeral do Zé Du em Angola, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais um vídeo do nosso canal, pessoal, quem não está inscrito, subscreva-se no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tribunal Espanhol atende o pedido da Tizé dos Santos e autoriza a autópsia ao corpo do José Eduardo dos Santos. A informação foi avançada hoje, que é dia 9 de julho de 2022, pela advogada da Tizé dos Santos, a senhora Carmen Varela. A advogada garantiu que autoridades judiciais da Espanha concordaram com a realização de uma autópsia ao corpo do ex-presidente angolano. Está aí, minha família. Muita gente estava a duvidar. Diziam que não, o governo espanhol não vai se envolver nesta briga aqui e não vai concordar com nada. Está aí, minha família. O tribunal espanhol concordou e vão começar já a abrir o corpo do ex-presidente para saber o que realmente ele matou, minha família. Isso quer dizer que as técnicas da Tizé estão a começar a fazer efeito, minha família. A coisa está mesmo a andar. Agora vamos mesmo saber o que realmente matou o José Eduardo dos Santos. Estão a publicar todas as informações. Quando sair também o resultado, não escondem. Nos mostrem também. Então nos falem que vão fazer. Ok, fizeram, concordaram. Mas quando sair o resultado final, nós queremos ver também. Não é que não saiu silêncio. Não fazem isso. Aí outras teorias que dizem que não, que ele matou outra coisa, vai começar a fazer sentido. A equipa da advogada Carmen Varela denunciou a pressão do governo angolano. O governo angolano fez viajar para Barcelona vários dos seus membros, juntamente com o procurador-geral da República. Com dois objetivos. Levarem o corpo do Zé Du para Angola e convencerem as filhas a voltarem para Angola para participarem no funeral. E isso aqui está a deixar a equipa dos advogados muito desconfortável. O governo angolano está a fazer uma pressão enorme para levarem o corpo do Zé Du aqui na banda. Para que tanta pressa? Tipo, eu não estou aqui a entender minha família de verdade. Para que tanta pressa? Uma coisa de cada vez. As filhas querem o quê? Querem autópsia. Então, fazem autópsia com toda calma. Agora, tanta pressa assim, se bem que o Zé Du foi um homem que ficou muito tempo no poder. Ok, mas, malembe, malembe. Com essa toda pressa aqui, fica claro que existe sim uma intenção de aproveitamento político. Vamos com calma. O homem só morreu ontem. Só morreu ontem. Para que essa toda pressa? A preocupação do governo angolano é bom. Claramente que é bom. Epá, não podemos negar que eles estão a fazer uma movimentação interessante. E, ah, mas tem que ter calma. Com essa toda pressa aqui, essa pressão de levar o corpo para Angola, a mensagem que vocês estão a passar é que existe um aproveitamento político. As teorias da Zé que queriam eliminar o Zé Du vai começar a ganhar vida. Tenham calma. Deixem a família decidir. Para que tanta pressa? E, minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Por que o governo angolano tem assim tanta pressa em levar o corpo do Zé Du para Angola? Lembrando que quando ele estava doente, eles acompanhavam a situação dele assim de longe. Quando piorou, começou a surgir assim alguns movimentos. Quando o problema ficou, desliga, desliga ou não desliga a máquina. O governo angolano marcou uma presença que nunca vimos desde que o Zé Du saiu do poder. Qual é a vibe, família? Por favor, eu quero ouvir a tua opinião. O que você acha? Por que o Estado angolano tem assim muita pressa em levar o corpo do Zé Du? Lembrando também que os filhos já deram entrada de uma providência cautelar. Para que o pai seja mesmo enterrado no solo espanhol, mas não em Angola. É isso aí, minha família. Então, o governo angolano mandou mesmo lá, tá vendo? O procurador-geral para conseguir convencer as filhas a voltarem na banda para participarem no funeral do Zé Du. Eu não acho que a Zé e a Isabel vão cair nesta armadilha do João Lourenço, minha família. Eu não sei quais serão as garantias que a PGR vai colocar na mesa, que não vamos prender elas. Eu não sei. Mas conhecendo o João Lourenço, ele quer aproveitar de todo modo esta única oportunidade de conseguir prender as filhas. A XZ também não vão pisar em Angola, porque elas sabem que roubaram. Elas sabem que cometeram sim aqui alguns crimes fiscais. Então, elas vão fazer tudo que for possível para desviarem da justiça angolana. É só olhar para o Zeno. O Zeno não tá preso na cadeia, mas tá preso em Angola, minha família. Epa, tá melhor do que muitas pessoas, né? Realmente, né? Mas ele tá preso também em Angola. E o João Lourenço, que garantias vai dar que a XZ, a Isabel, não serão também presas também aqui em Angola? Mesmo que não forem presas na comarca, ou em Vianos, não sei lá aonde. Mas vão ficar impedidas de voltarem nas suas bandas onde eles coiaboe. Que garantias o João Lourenço vai dar, minha família? Eu não sei, mas o João Lourenço pode dar qualquer garantia. Mas se elas pisarem aqui na Banda Pauas, elas já não vão viver essa vida bonita. A XZ lá em Londres, a Isabel em Dubai, às vezes em Londres, já não vão ver esses países aqui. Porque a PGR vai ficar com os passaportes delas, minha família. Epa, essa é a verdade. E se elas não roubassem, se elas não participassem da roubalheira, elas não teriam medo de voltar pra Angola. Podiam voltar porque sabem que não, as minhas mãos estão limpas. Eles podem fazer o que querem, mas as minhas mãos estão limpas. Mas elas sabem que as mãos delas não estão limpas. Elas participaram na roubalheira. E não foram as únicas. Não, 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 não. São muitos que roubaram. Mas o problema é que o combate à corrupção do João Lourenço escolhe pessoas. Escolhe caras. Então, na lista dos marimbondos do João Lourenço, elas estão no top. Então, pra o João Lourenço sentir mesmo que não, eu tô a combater a corrupção. Essas duas devem ficar na cadeia, minha família. E outra coisa da minha família, olha, com todos os problemas que estão a acontecer, minha família, o governo angolano continua a preparar o funeral do Zé Du, minha família. Já tem local, já tem as ideias, já tem... Tudo mesmo tá preparado mesmo já. Só tá a faltar o corpo, minha família. Se não existisse nenhum problema entre Zé Du e João Lourenço, podíamos falar que não. Epa, João Lourenço está a ser apenas humano. Está apenas a mostrar a sua admiração pelo homem que lhe deu o poder. Mas todo mundo sabe que eles tinham pânicos grandes. Eles não estavam mesmo assim, não tinham mais aquela amizade. O Zé Du tava arrependido de colocar o João Lourenço naquela posição, minha família. E depois do João Lourenço ser presidente, o nome Zé Du já não era mais nada. Até foi tirado do dinheiro, minha família. Mas agora, depois da sua morte, João Lourenço quer mostrar que é muito humano. Alguma coisa aí não tá a bater certo, minha família. Vamos aqui acompanhar, né, alguns preparativos deste funeral do Zé Du. O porta-voz desta comissão é o ministro da administração do território, Márcio Lopes, que nos vai então dar explicações sobre os passos que estão a ser dados para que todos os angolanos possam então prestar tributo ao ex-presidente José Eduardo e Santos. Em Luanda, será criado um espaço aqui neste lugar em que nos encontramos, no Memorial Antônio Agostinho Neto, Praça da República, será instalada uma tenda com a fotografia do presidente José Eduardo e Santos e toda uma série de critérios organizativos, de modo a garantir e permitir que as pessoas possam ter acesso ao local e prestar a homenagem que pretendem. Estão a preparar mesmo tudo para receber o corpo do Zé Du. Minha família, se você gostou deste vídeo de hoje, por favor, minha família, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa Namastê agora. Ficamos por aqui, família. Ficamos por aqui, família.